De volta a contar ao Barro Rural especial nessa Páscoa, né? Já tá de boa, vai fazer um churrasco hoje, vai receber os amigos, os parentes, a família toda pra comemorar, hoje é dia de comemorar, ressurreição de Cristo, mas não esquece de fazer sua oração, e isso sim é que é importante pro dia de hoje, agradecer a Deus por ele ter dado a vida por nós. Agora eu falo pra você sobre a RPF Group, que é uma empresa que pensa no produtor rural e principalmente no suinocultor, porque a RPF sabe e entende muito bem que quem cria suínos precisa ter um apoio técnico a qualquer hora do dia ou da noite, e essa é uma das razões que vem conquistando muitos suinocultores integrados da região. Ela tem uma equipe especializada no assunto que trabalha lado a lado de cada produtor pra dar mais valor e reconhecimento ao seu trabalho. Além disso, a RPF fornece ração, medicamentos, materiais de higiene e limpeza e sêmen da mais alta qualidade genética. Seja um integrado da RPF e trabalhe com quem tem qualidade e tradição no mercado. RPF Group é agro, é solução, RPF é nutrição. Quem é que não gosta de um bom café, hein? Tá aqui, estamos bem acompanhados nessa manhã de domingão, de páscoa, um café caputino esse aqui. Você gosta? Tem gente que não quer nem saber, eles gostam de misturar leite no café, né? Tem que ser café puro, café bem forte, alguns mais fracos. Tem problema, desde que tenha esse produto que é uma essência do Brasil também, que é o café. Na última quinta-feira, dia 14, foi comemorado o Dia Mundial do Café. Você sabia que existem quase 125 variedades diferentes de café no mundo? O Brasil, neste ano, deve colher cerca de 55 milhões de sacas de café. Mas não é a maior produtividade, não. Já ultrapassou 65 milhões no passado. O Brasil já foi muito mais forte, né? No café. Embora a gente teve esse prejuízo danado no ano passado com a geada, que atingiu grandes estados produtores, como Minas Gerais, por exemplo. Aliás, Minas é um dos maiores produtores, a Bahia também, aquela região toda ali produz muito café. O Paraná já foi grande produtor de café, mas a gente sabe que hoje a produção não é tão grande assim. Quem é que traz esses dados, essas informações sobre o café, aqui no nosso estado do Paraná, é o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara. Enquanto o secretário fala, ele é meu amigo, ele vai autorizar que eu faça essa juteação aqui, ó. Vou tomar um café. Fala aí, secretário. O Paraná foi, no passado, um mar de café. Nós éramos protagonistas, produzíamos mais de 22 milhões de sacas por ano no auge da nossa produção. A grande geada mudou essa realidade. Hoje, a produção de café acontece muito em Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia. O Brasil produz 55 milhões de sacas esse ano, já chegou a produzir 64 milhões de sacas em 2020. É uma safra um pouco afetada, mas uma safra grande. O Paraná tem uma área hoje pequena, mas os nossos cafeicultores que têm café nas veias, produzem café de qualidade. Café é uma bebida e os atributos devem ser preservados. Por isso, todo cuidado no pós-colheita é um passo importante, né, para que o consumidor receba um produto de alta qualidade. Esse é o esforço que fazemos. Nossa produção, neste ano, deve ficar restrita a cerca de 600 mil sacas. Mas o café é uma bebida muito apreciada mundo afora, né. O café gera muita oportunidade, gera muito valor. E nós queremos aqui parabenizar todo o esforço do cafeicultor paranaense, especialmente das organizações das mulheres do café do Norte Pioneiro, que fazem um trabalho sensacional. Um trabalho a favor da demonstração daquilo que é bebida boa. Vamos ver agora como fechou a cotação agropecuária durante esta semana, também com o mercado que teve fechamento na última quinta-feira. Em Cascavel, a roupa do boi fechou a 300 reais, 310 em Guarapuava e 330 aqui na vizinha Toledo. O quilo do porco em Guarapuava, 5,20, 4,20 em Pato Branco e 4,60 em Laranjeiras do Sul. O frango em Cascavel, 5 reais e 5 centavos, 6,40 em Moarama e 6,36 em Jacarezinho. Já falei da Páscoa aqui, né? Antes do programa, na abertura, né? Agora há pouco também. Mas vou cutucar de novo nessa tecla, pra você pensar na espiritualidade neste domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E a gente convidou também aqui, vai fazer parte do programa agora, o Paulo Valine, que é um dos diretores do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. E eles têm uma mensagem também pra você que é da família rural e que preserva e que também acredita na ressurreição de Cristo que é hoje, que é a Páscoa. Nesse domingo temos a comemoração da Páscoa. É um momento de muita reflexão e renovação. Sempre pedimos a Deus que nos dê bênçãos pra esse momento e para os outros momentos que da nossa vivência. Como produtor rural e a todos aqueles produtores rurais, pra nós, isso é um júbilo, é de muita importância, porque nós estamos sempre em período de renovação, a renovação dos plantios, renovação de novas colheitas, tudo isso daí é importante e a graça de Deus faz com que isso venha se completando a cada momento. Então eu quero desejar a todos, todas as pessoas e principalmente aos produtores rurais, uma feliz Páscoa com a sua família, que tenham as bênçãos de Deus pra que a gente continue nessa luta e sempre, sempre fazendo com que a gente produza alimentos para o nosso país, para outros países e para todas as pessoas. Tô esperando o seu recado, primeiro quero que você siga a gente lá no Instagram, é bem facinho, sirlei underline benete com dois ti no final, meu nome, bem simprão assim, tá bom? Então vai lá, me segue no Instagram agora e aí depois a gente conversa mais até lá no Instagram, porque durante a semana também atualizo várias coisas lá, não só de agro, vários assuntos, papo cabeça a gente tem lá no Instagram e também o nosso telefone que é o quarenta e cinco nove 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 quatro nove oito sete zero sete é esse aqui, você vai falar comigo, tá bom? Pode mandar o recado, vou ter o maior prazer em responder você durante o dia de hoje. O Santana lá de Paranavaí acompanha nosso programa todo domingo e manda recadinho, bom dia pra você, feliz Páscoa, Deus abençoe você e sua família. A Jacira do município de Califórnia, é Califórnia aqui do Paraná, tá? Não se preocupe, ela tá com a gente, tá perto, está assistindo o programa e mandou durante essa semana fotografias do café que ela tem na propriedade, assim muito legal, que ela mandou exatamente no dia que foi comemorado o dia do café, né? Que foi dia quatorze e ela mandou assim, a foto do cafezal depois da geada do ano passado que matou todo o nosso cafezinho, plantamos de novo, olha como ele está lindo, sou agro com muito orgulho. Obrigada por você ter enviado essa foto e principalmente Jacira, por você ter tido a coragem de recomeçar, porque o café não é igual as outras culturas, né? Soja, milho e trigo, você planta ali, cinco, seis meses já colhe de novo. Não, o café tem que ter paciência, tem que cultivar ali até colher, vai um tempinho ainda, né? Mas ela vai persistir, com certeza, Deus vai gratificar e recompensar você por esse trabalho, tá bom, Jacira? Parabéns e feliz Páscoa pra ti também. Agora você vai ver como é que você faz pra seguir o nosso trabalho nas redes sociais também, além do Instagram que eu já te passei. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho e sugestões de reportagens. Nas redes sociais você nos encontra no facebook.com.br E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Tarouba Rural. Vamos embora, sim, já falei bastante da Páscoa aqui hoje, só desejo então pra você uma feliz Páscoa. Que você aproveite o seu dia com os seus familiares, se você puder, com os seus amigos, com quem estiver perto de você, faça a sua oração. Deus abençoe que você tenha uma semana iluminada também. E quinta-feira é feriado de novo, né? Quinta-feira, mas tudo bem. Domingo que vem a gente tá de volta com mais informações e notícias pra você aqui no Tarouba Rural. Ótimo dia, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri